Música O movimento do terminal rodoviário de Campinas na manhã desta sexta-feira foi bem menor do que o que nós estamos acostumados a ver. Isso porque há uma redução significativa na frota de ônibus, dos ônibus partindo aqui do terminal rodoviário. Também os que estão chegando, então o movimento de passageiros é bem menor. Nos guichês aqui do terminal rodoviário a gente pode perceber essa diminuição na procura das passagens. Eu conversei logo pela manhã com uma das empresas e foi me informado que 50% houve redução, né? Houve redução de 50% no número de ônibus saindo aqui do terminal. Em outra empresa eu soube que não teve mais viagens. As viagens foram canceladas para Belo Horizonte, Poços de Caldas, Santos e também o Rio de Janeiro. Esses ônibus, portanto, não saem mais aqui de Campinas por essa empresa. Existe uma recomendação lá no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, ele quer restringir o acesso de ônibus de outros estados para tentar conter o avanço da pandemia do coronavírus lá no Rio de Janeiro. Mas a ANTT ainda precisa ratificar, até o momento, essa informação precisa ser ratificada pela ANTT. Só que algumas empresas já estão cancelando as viagens lá para o Rio de Janeiro. Também existe a recomendação da proibição do acesso das pessoas às praias de Santos em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. A ilha também restringiu a entrada de turistas, então fica bem complicado para ir para lá. E a gente sabe que aqui de Campinas partem muitos ônibus em direção à capital, São Paulo. Só que com recomendações de ambas as partes, tanto da prefeitura de Campinas como da prefeitura de São Paulo, para que se restrinja o número de pessoas na capital, os ônibus também estão saindo com intervalos maiores. Há uma redução muito grande e significativa na oferta de ônibus para a capital paulista. Se antes havia ônibus a cada meia hora para a cidade de São Paulo, agora apenas quatro horários, quatro horários, repetindo a informação, estão sendo colocados à disposição dos passageiros, um de manhã, dois à tarde e um à noite. Ou seja, uma redução significativa no transporte para a capital paulista. Rubens Morelli para a TV Câmara Campinas. Música Música Música